olá pessoal tudo bem hoje vamos falar sobre esse carinha aqui ó essa aqui é a chave de roda da bike sense SL e vem essa chave reserva na bike né se quiser tirar a roda então pra você levar pro seu passeio pra fazer um pedal é muito fácil levar muito simples levar ela aqui na bike se precisar colocar na bolsinha só encaixar aqui no local dela aqui ó ela tem uma trava que ela vai segurar ela vai travar você não vai perder sua chave ela trava aqui não sai ó você pode fazer seu pedal tranquilo e pra tirar só puxar ó puxa ela ela sai normal pra colocar tanto faz qualquer posição pra frente pra trás olha tá do jeito só pedalar agora sua chave vai tá bem segura aqui ó não tem como perder ok até a próxima vídeo pessoal